Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um tutorial de maquiagem um pouco mais fresh, uma maquiagem mais leve, natural Esse efeito gloss na maquiagem foi uma tendência do último verão Mas eu nunca tinha tido vontade de fazer essa maquiagem em mim Aí nos últimos dias eu tô tendo muita vontade de fazer essa maquiagem em mim pra ver como que fica E aí eu falei por que não gravar pro canal Apesar de ser uma tendência que foi no verão passado Eu ainda acho que é uma maquiagem que a gente pode continuar sim usando agora no inverno Usando pra sair, pra curtir aí a noite, num happy hour com os amigos E se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de ativar as notificações, então bora lá aprender esse efeito Primeira coisa que eu vou fazer é hidratar o meu rosto Porque é uma maquiagem que vai exigir uma pele bem feita Então eu vou usar este hidratante aqui da Nivea, o Soft Tô um pouco em falta em hidratar minha pele Vou usar o primer da Biang, esse aqui que tem o efeito glow Porque a ideia é exatamente essa Deixar a pele com o efeito bem iluminado E pra iluminar ainda mais essa pele Eu vou fazer uma misturinha de iluminador com base Mas eu primeiro vou aplicar o iluminador e depois eu venho com a base Eu vou usar esse Glow Baby da Dalla Makeup É um iluminador líquido Eu não sei se é lançamento, eu comprei recentemente lá na 25 E eu tava mega curiosa pra usar ele Então eu vou primeiro espalhar ele por toda a minha pele Antes de vir com a base Então ó, vou aplicar um pouquinho aqui Pra gente sentir como é esse iluminador Não vou aplicar em toda a pele Sem antes ver como ele vai se comportar na minha pele Nossa, ele é meio futa cor, vocês tão vendo? Não sei se vai dar muito certo isso não Pensei que era uma cor mais puxada pro prata Com o resto no pincel eu vou passar nessas extremidades do rosto aqui ó Claro, pra fazer essa maquiagem eu vou usar uma base que não tenha o efeito mate Vou pegar essa aqui da Ruby Rose Que é a Natural Look Ela não deixa a pele com aspecto mate Vou começar dando batidinhas Bem de leve Vou tentar espalhar ao máximo essa base Pra deixar um efeito bem natural Ó, o iluminador, como vocês conseguem ver aí A cor sumiu, né? Isso que era importante Como vocês podem ver Eu tentei aplicar uma quantidade menor de base Do que geralmente eu aplico E eu já senti que ficou uma pele muito mais natural E agora eu vou aplicar esse corretivo líquido aqui da Luizance A minha cor é a 01 E pra fixar essa maquiagem eu vou usar o pó translúcido da Paiô Porque ele tem umas partículas rosas Então ele não deixa a pele tão matificada Fica com uns brilhinhos, sabe? Eu só selei aonde possivelmente pode acumular produtos O restante do rosto eu não vou selar dessa vez Porque eu quero ao máximo deixar essa pele mais com aspecto natural Eu tenho medo de matificar muito a minha pele Então esse pó translúcido que sobrou aqui Eu vou tentar puxar e já ir selando essa região que eu não selei aqui E pra contornar essa pele A paletinha que eu estou viciada da Belly Angel Vou usar essa cor aqui A intenção dessa maquiagem é deixar um contorno bem natural Não deixar tão forte Então talvez vocês vejam algo bem fraquinho aí na câmera Porque essa é a intenção Vocês vão ver que eu vou usar várias paletinhas nessa maquiagem E eu quero um blush mais pêssego Então eu vou usar essa paletinha aqui da Uni Makeup Que tem contorno, iluminador e blush E vou usar esse blush aqui que ele puxa pro laranja E agora eu vou aplicar o iluminador E eu quero um iluminador bem power Pra ter um iluminador bem power Eu vou usar dois tipos de iluminadores Eu vou começar com o iluminador em gotas da Bruna Tavares Que é esse aqui, a cor Champagne E depois eu vou vir com o em pó Então esse iluminador aqui Ele é mais dificinho pra aplicar Porque ele seca rápido Então ó, um, dois, três Já apliquei aqui Já vou vir com o pincelzinho, ó Dando batidinhas pra espalhar esse iluminador Eu vou vir com ele até essa região aqui Fazendo meia lua, sabe? Tenta ficar batendo só no mesmo lugar, tá? Pra não espalhar tanto esse iluminador Pegar aqui na olheira E agora pra complementar Eu vou pegar essa paletinha aqui Que é a Cheek Flush da Ruby Rose Essa paletinha, gente, é maravilhosa pra vocês Que estão procurando uma paleta completa Com iluminador, blush, contorno E eu vou usar esses dois iluminadores aqui da paleta Eu vou misturar eles dois Que já tá até aparecendo o fundo aqui De tanto que eu uso esse iluminador Ele é muito lindo E aplicar aqui em cima Olha esse iluminado E eu vou aplicar aqui no meu nariz Só que eu vou fazer isso aqui, gente Porque eu quero que ilumine Essa região aqui do nariz E o arco do cupido Que não pode faltar Eu prefiro vir com o dedo Porque se você vem com o pincel Pode correr o risco De passar iluminador aqui No bigodinho E aí vai ficar Parecendo que você suou muito E ficou com o bigode suado Então não queremos esse efeito Não é mesmo? E voltei com as minhas sobrancelhas Prontíssimas Eu usei esse gel de sobrancelhas Aqui da Face Beautiful Então só pra finalizar essa pele A gente vai aplicar a bruma Da Ruby Rose Já pra deixar aquele glow na pele E pra gente não perder tudo isso aqui Que a gente fez Eu tô muito apaixonada por essa pele Quero muito fazer mais vezes ela Ficou muito linda E agora você vai pegar aí na sua casa Uma palitinha de sombras Que tem aquele marrom puxado Mais pranterroso Eu vou pegar essa palitinha aqui Da Marissa Ad Para a Oceane Faz tempo que eu não uso essa paleta E ela é tão maravilhosa Eu vou pegar esta cor aqui Que é o Soft Brown Eu vou pegar este pincel aqui Pra fazer isso Que é o Le Vanser Esse aqui é o número 05 Ele é um pincelzinho de esfumar Mas essa marca eu não gostei Comprei esse pincel dessa marca Pra testar Porque falaram que era bem parecido Com a outra marca de pincel cara Pra não deixar o pincel ali Eu uso ele pra fazer Só quando eu vou usar uma sombra Mais algo que vai em toda a minha pálpebra E tudo mais Eu uso ele E aí eu começo a marcar O meu côncavo E é assim Esse esfumadinho que a gente vai fazer E agora eu vou pegar Esse stick aqui Que eu acho que Se eu usei ele uma vez Foi muito aqui no canal Que é da Debalme Esse stickzinho aqui Ele tem a cor dourada Ele é lindo Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas ele é muito lindo E eu vou usar ele Pra preencher Só aqui o centro Tá vendo? Só essa região aqui do meu olho Se vocês não tiverem essa sombra Vocês podem pegar uma sombra citilante Pra fazer o que eu acabei de fazer Como por exemplo Aqui a gente tem várias sombras citilantes Então vocês poderiam pegar uma dessa Umedecer o pincel E vir aplicando apenas no centro Tá bom? Então vocês podem improvisar aí Que não tem problema O meu efeito final vai ser o mesmo E agora o nosso toque final nesse olho Vai ser aplicar um gloss Isso mesmo gente O gloss que vocês tem aí na casa de vocês Esse é o gloss clear Da Bruna Tavares Que eu já tinha aqui em casa Mas vocês podem usar qualquer um Que vocês tem aí E a gente vai vir com o dedo mesmo Eu vou aplicar aqui ó E vai esfregar com o outro dedo Pra tirar o excesso É bem pouquinho de gloss Que vocês vão pegar Tá bom? E vocês vão aplicar aqui no centro do olho também Dando batidinhas Pode trazer um pouquinho pra cá Mas evita trazer muito gloss Pros lados sabe? E aí vocês vão voltar com o pincel Que vocês esfumaram E vai esfumar a beiradinha Pra não correr o risco desse gloss escorrer né Eu vou me aproximar pra vocês verem O efeito que fica Vou voltar com a sombra cristal Só a cristal agora E vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha Vou pegar aquele lápis bege iluminador da Vult Que é esse aqui ó Gente ele é assim mesmo Ele é bem pequenininho Ele é vendido dessa maneira E vou aplicar na minha linha d'água Pra abrir meu olhar E pra fechar Eu vou voltar com aquele marronzinho mesmo Da paleta E vou passar aqui Rente aos meus cílios Aqui embaixo Bem rente aos meus cílios Agora eu vou colar os meus cílios postiços E já volto pra gente terminar essa maquiagem Cílios colocados Eu achei que esses cílios estão um pouco bagunçados Mas eu acho que é impressão minha E agora a gente vai fazer os lábios Vocês viram que eu limpei um pouco meus lábios aqui Que tava com muita maquiagem E a primeira coisa que a gente vai fazer É contornar a boca E eu vou usar este lápis de boca aqui da Kiko Este aqui ele tem um fundinho meio coral Esse aqui é a cor 504 E eu vou contornar toda a minha boca com ele Passei o lápis de boca Fazia muito tempo que eu não passava E eu vou fazer um teste aqui com vocês Eu nunca fiz isso Eu já vou passar diretamente o gloss na minha boca E aqui ó Aqui eu não passei lápis Não passei batom Não passei nada E vou fazer um teste Vamos ver se fica bom Senão a gente tira E faz tudo do zero Não tem problema Eu gostei do efeito, gente Vocês gostaram? Eu amei Eu não vou passar batom não Vou deixar assim E é isso, maravilhosas Chegamos ao final desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem Com esse aspecto mais gloss A gente aplicou gloss nas pálpebras Na boca E deixou essa pele bem mais iluminada Do que o normal aí E se você gostou dessa maquiagem Não se esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? E de me deixar aqui nos comentários Sugestões de maquiagens Que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.